Buenas galera, aqui é o Renato e estou de volta em Batman Arkham City, a DLC, uma das que eu não joguei para a gente continuar. O último episódio a gente parou aqui, a gente libertou o Batman e agora a gente vai continuar com ele, tá? Deixa eu ver aqui, o que que eu tenho que fazer? Bater, né? Vamos lá, a gente tem que invadir. A bomba parece familiar, eu preciso desarmá-la, então examiná-la. Tch, senha fácil essa, hein? Bele... Que parada é essa? Desarmar bomba? Beleza, vamos lá. Batman, você, tá? Peraí. Tá, a gente não tem... Então a gente tem que ser rápidos, então vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tá bom, vamos atrás das bombas então, ai seu porcaria. Tá, e ainda tem problemas. Beleza. Tomou, mais um que tomou. Ah, aqui a gente passa, eu não lembro. Tem que jogar a granada, né? Projeto de fumaça. É, isso aí. Tomou lá, a gente tava indo no lugar certo, cara. Que parada é essa? Tem um maluco aqui, que eu tô ligado. Vamos, 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 detona. Beleza. Mano, eu não tô achando... Eu não tô achando essas bombas. Onde é que elas estão, cara? Será que tem alguma aqui? Beleza, a gente tem que ir. Aqui, boa. Tá. Lá tá outra bomba, ó. Vai. Tá, cadê a bomba? Vamos lá, beleza. Assassino, boa. Detonamos aqui. E... Bum, chacalaca, moleque. Desativamos a bombeta. Agora a gente tem que achar a próxima. Beleza. A próxima, cara... Opa, pera aí. Cadê o... Ai, não. Aqui, aqui, aí. Cara, a próxima tá longe. Tá, aqui tem uma saída. Inclusive, a gente... Eu até tinha chegado aí lá e eu voltei, cara. Porque eu não sabia que era ali. Mas já tô ligado, já que é por aqui, ó. Ó, porque aqui a gente chegou e tava com 20, ó. E tá pra cá essa bomba. Eu acho... Ó, e tem um negócio pra detonar. Deve tá ali dentro, cara. Não é possível. Tá, aqui a gente precisa... Arma de choque. Vai. Beleza, chegamos. Mano, tem que tá aqui, velho, ó. Cinco, cinco... Cinco... Cinco metros, mano. Tem que tá aqui, não é possível. Mano do céu. A gente... A gente é muito bom, não é não? Pera aí, vamos lá. Última bombinha. Coringa sempre. Beleza. Uma senha super segura essa, hein. Recomendo, viu, galera. Beleza. Desculpa, queima até uma conquista. É um esquadrão antibomba. Eu acho que você está se sentindo bem felizes com você mesmo, perdoado, brain. Bem, não. Não é o final. Você não pode me parar. Eu não vou deixar você. Eu tenho uma surpresa para você. Algo que iria fazer o meu joker prato. Eu estou aqui com ele agora. Você é um homem suficiente para nos encontrar? Não, não. Não. Volte ao altar do Coringa e detenha a Lequina. Beleza, vamos lá então. Se não tiver mais ninguém por aqui, a gente volta normal. Vai do outro lado aqui. Beleza. Está sem ninguém. Eu acho que o negócio vai ser meio punk. Onde será que ela está? Onde será que ela vai ser tão fácil? Bem, pense de novo, perdoado. Desculpa. O que é meu? Desculpa. Sai de mim! Ai não, ela tem um laser. Além disso, ela ainda tem uma arma, agora aferrou o sub-vente. Sai! Calma, calma, calma. Sai! Sai! Tá bom, tá bom bem! Ai! Mano, é muito, muito robô, velho. Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau. . 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 Os últimos dois robôs. Boa, moleque! Detonamos. Agora é só pegar a Harley. Isso é só! Só você, eu e a única coisa que pode impedir esse todo o avião, vai sair do céu! O que? O que você tem que fazer? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Dê-me isso! Pega-a, maldito! Pega-a, maldito! Pega-a, maldito! Pega-a, maldito! Não! Você deveria ter me deixado morrer! Pega-a, eu poderia ter me deixado de voltar com... Mr. J! Pega-a! Pega-a! Pega-a, Robin? Pensei que ele estava com você. Pega-a! Pega-a, não é? O que você fez? Agora você sabe como se sente! Pega-a! Pega-a! Que peijãozinha, hein! Pega-a! 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 Ele está tudo bem? Sim, claro. Claro que ele está. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aí embaixo. Não se esqueçam de comentar, compartilhar aí com a galera. E se você é novo aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. Me siga nas redes sociais, estão todas na descrição deste vídeo. Assim também como o nosso grupo do Telegram, onde você recebe mais rápido as notificações de vídeos aqui do canal. E pode ter conversas comigo sobre o mundo dos games e a minha opinião sobre qualquer outra coisa que você queira. Beleza? Então, é isso. Tchau e até o próximo vídeo.